O mercado de fertilizantes apresenta uma retomada significativa neste ano, conforme detalhado no boletim Agroesport desta semana. Os três primeiros meses de 2024 registraram aumento nas importações, superando os números dos últimos cinco anos. Essa tendência reflete a alta de um período de maior confiança por parte dos agricultores, apesar das condições desafiadoras do mercado, como uma safra menor e preços internacionais deprimidos. Os dados mostram também um recorde nas importações de fertilizantes neste primeiro semestre, com quase 9 milhões de toneladas já importadas até março, ultrapassando os registros anteriores. Um movimento que pode ser interpretado como uma resposta ao cenário anterior, marcado pelo recuo de 2022 e influenciado pelos impactos da pandemia.